Música E hoje no Percorra nós vamos começar uma história que vai se estender por mais de um mês Uma história que muita gente tem vontade de fazer, tem interesse, mas muitas vezes se intimida até por desconhecimento Nós vamos apresentar como é fazer uma viagem internacional Nós vamos fazer uma viagem de carro pela América do Sul Nós vamos lançar isso em capítulos para que você possa acompanhar e ver a preparação até a conclusão da viagem que nós vamos fazer Vai levar aí quase 30 dias Qual é a preocupação que você tem que ter de planejamento, programação, alguns detalhes ligados à questão do carro Nós vamos ter oportunidade de falar de documentos, de ferramentas, de percursos Percorra conosco então essa jornada que eu acredito que vai ser bem divertida Música 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 Música